Olá, crianças! Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Meu nome é professora Daniela. Agora nós vamos pensar nos nossos materiais. Quais os materiais para a nossa aula de hoje? Precisamos do nosso caderninho, lápis, lápis de cor, borracha e apontador. Todos os materiais aí? Mãos à obra? Então vamos para o registro no nosso caderno. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Então, vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Então, vamos relembrar um pouquinho o que nós fizemos na aula anterior. O que nós fizemos na última aula? Nós fizemos uma brincadeira, a brincadeira do stop. E com a brincadeira do stop, nós utilizamos as letras da palavra árvore para fazer a brincadeira. Vocês lembram disso? E nós registramos lá no nosso caderno três palavrinhas. Nós registramos lá com a letra V da palavrinha árvore, nós registramos um nome, que era Vitor. Nós registramos Vitor no nosso caderno. Depois, na segunda rodada, na rodada dois, nós registramos um objeto com a letrinha R, que nós registramos aí régua. E terceira rodada, na rodada três, nós registramos com a letrinha A. O A com o acento agudo de árvore. Nós registramos um animal, que foi a águia. Lembra que vocês fizeram esse registro lá no caderno? Logo depois do registro, a professora trouxe algumas informações bem bacanas, algumas fotos. Relembramos as fotos do vídeo que a gente tinha assistido na aula anterior sobre a árvore da araucária. Vocês lembram disso? Fizemos tudo isso na nossa aula anterior. E o que mais? Até um você sabia, eu trouxe dois você sabia. Você sabia que a araucária é a árvore símbolo do nosso estado, o estado do Paraná? E a outra falava um pouquinho sobre o formato da araucária. Você sabia que o formato de uma araucária, de uma árvore de araucária, revela a sua idade? Nós descobrimos como identificar na árvore de araucária a idade da árvore. E o que mais nós fizemos na aula anterior? Na aula anterior também eu trouxe para vocês as ilustrações da artista plástica, Rosângela Grafetti. Vários livros que ela ilustrou. Inclusive o livro que eu trouxe para vocês, O Menino que Queria Ser Árvore. Vocês lembram do livro? Foi bem bacana aquele livro, né? O menino não queria ser nada na vida. Ele não queria ser médico, ele não queria ser enfermeiro, ele não queria ser professor, ele queria ser apenas uma árvore, grande, verde, robusta no quintal. O que mais? Eu deixei para vocês um desafio, vocês lembram? Com a brincadeira do stop? Eu pedi para que vocês registrassem para a nossa próxima aula, um nome. Lembram da nossa brincadeira do stop? Um nome com a letra sorteada. E vocês lembram que eu trouxe o potinho e tirei do potinho a letrinha E. E vocês tinham que lembrar do nome de colegas, de outras pessoas que vocês conhecem, que iniciam com a letrinha E. Eu não consigo ver o que vocês registraram aí no caderno de vocês, mas eu trouxe algumas, alguns nomes de pessoas que eu conheço. Vamos ver se vocês conhecem, de repente, alguns desses nomes que eu trouxe, ou talvez você até registrou no seu caderno algum desses nomes. Vamos lá? O primeiro nome que eu trouxe foi Elisa. Inicia com a letra E. Trouxe também Eliel, que inicia com a letra E. Outro nome, Eloísa. Começa com a letra E. E por último, eu trouxe o nome Eduardo. Vocês conhecem alguém com esses nomes? Será que lá na sala de vocês, vocês têm algum colega que se chama Elisa, Eliel, Eloísa? E Eduardo? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos focar um pouco mais na nossa árvore. A árvore da Araucária. Olhem lá a imagem. E observem no cantinho da tela de vocês, que quem registrou estas imagens foi a professora. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior? A professora Cleusa Poleto, que além de professora, tem um hobby maravilhoso de registrar fotos maravilhosas do meio ambiente. Então, nós temos três fotos. Eu quero que vocês observem. Aqui está bem no cantinho, à direita. É morada dos passarinhos. Vocês conseguem enxergar aí na tela de vocês os passarinhos que estão nos galhos da Araucária? Na foto que está no meio, também tem um passarinho no galho do lado da Araucária. Então, bem bonito. Na aula anterior, nós conhecemos um pouco mais sobre essa árvore que é fascinante e é símbolo do nosso estado. Uma árvore nativa do Brasil, que surgiu, vocês lembram que eu falei para vocês, que ela surgiu há mais de 200 milhões de anos. E podemos dizer que a Araucária é uma árvore o quê? Pré-histórica. É uma árvore de grande porte, podendo atingir de 20 a 30 metros. Então, essas informações eu já trouxe na aula anterior, é só para que a gente possa relembrar. Temos também, eu falei para vocês, uma lei municipal que proíbe a derrubada ou qualquer ato que danifique árvores nativas. Quem não cumpre a lei e corta uma árvore sem autorização da prefeitura é punido. E precisa replantar a árvore e também deve pagar uma multa. Cortar árvores nativas é um crime ambiental. Então, a Araucária é uma árvore tão importante, mas tão importante, que temos um dia especial para ela. O dia 24 de junho. Anotem aí no calendário de vocês. No dia 24 de junho, comemoramos o Dia Nacional da Araucária. Um excelente dia para plantarmos araucárias. E lembrando também que na última aula eu falei para vocês que a pessoa que comete o crime ambiental deve ser punido e deve ser denunciado. E lembram que eu passei para vocês um número de telefone? O número 156. Só que quem pode fazer essa ligação é apenas o adulto. Crianças não podem fazer essas ligações. Para denunciar se vocês perceberem que alguém está cortando alguma árvore, a não ser que ela tenha essa autorização da prefeitura. Então, maiores informações vocês podem conseguir lá no site da prefeitura, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Lá tem todas as informações sobre as nossas árvores nativas que não podem ser cortadas e que precisam de autorização. Ok? Olha lá, crianças, nós vamos tirar a primeira imagem, vamos tirar a segunda imagem e agora vai aparecer o nome desta árvore. Digam para mim como é o nome desta árvore. Araucária. Olha lá como que nós escrevemos a palavra araucária. Vamos contar as letras da palavra araucária? Coloquem o dedinho aí na tela de vocês. Quantas letras tem a palavra araucária? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. E nós temos aí muitas letras A também na palavra araucária. Agora, crianças, eu tenho aí uma dúvida. Eu preciso que vocês me ajudem. Observem aí, você me conhece? Tem uma interrogação aí. E eu vou mostrar. Foca aí na tela de vocês. Você me conhece? Olha lá. O que será? Você já viu essa semente? Uma foto da professora Cleusa Poleto também. Muito obrigada, professora Cleusa. Então, olha só, crianças. Esta semente é o pinhão. Com certeza vocês já viram o pinhão por aí, o pinhão. O pinhão é uma semente da árvore da araucária. A semente fica armazenada dentro de uma flor. Uma flor chamada pinha. Vocês conhecem uma pinha? Você sabia que o nome da nossa cidade está relacionado ao pinhão? A esta semente? Por que será? Curitiba é uma palavra de origem guarani e quer dizer grande quantidade de pinheiros ou muito pinhão. As terras onde hoje está Curitiba apresentavam grande quantidade de árvores de araucárias. Por isso, a nossa cidade também tem o símbolo aí do pinhão. E aí, crianças? Vocês conhecem o pinhão? O pinhão nós encontramos em vários lugares, em algumas regiões. Mas, vocês ficaram curiosos para conhecer a pinha? Ficaram curiosos? Eu vou mostrar na próxima tela para vocês. A pinha que fica lá na árvore da araucária. Olha lá. Ok? Estão vendo a pinha? A pinha é o verdadeiro fruto da araucária. Na verdade, ela não é um fruto. Ela é o quê? Uma flor. Ela é redonda como uma bola. Ela ultrapassa três quilos e costuma guardar, em média, cem sementes que são os pinhões. A semente da araucária se forma dentro de uma pinha fechada, que com o tempo vai se abrindo até liberar o pinhão, o que precisa de quatro anos para completar o seu amadurecimento. Quando as pinhas ficam maduras, elas desprendem do galho e, geralmente, entre os meses de abril até agosto, quando começam a arrebentar, elas caem da árvore, esparramam as sementes que estão no seu interior, que são os pinhões, e servem de alimento para muitos pássaros. Os pinhões caídos no chão servem para alimentar muitos pássaros, mas também muitos animais, pequenos animais nas florestas. E agora, crianças, eu tenho uma surpresa para vocês. Olha o que eu trouxe. Um pacote com muitos o quê? Pinhões! Porque vocês viram na informação, vocês ouviram aí na informação, que entre abril e agosto nós encontramos facilmente pinhões. Mas, eu trouxe algo bem mais legal. Onde que elas ficam guardadas mesmo? Os pinhões ficam guardados, são sementes, e ficam guardados em uma flor. Como que é o nome da flor? A pinha! Olha aqui! Eu trouxe para vocês. Ela fica beliscando, fica cutucando aqui. Olha lá! A pinha! E aqui dentro ficam guardados os pinhões. Vocês viram lá na imagem que estava verde aquela bola redonda? Estava verde porque ainda não estava madura. Esse aqui, ó, foi tirado da árvore, né? Olha lá! E já está ficando quase pronto, quase bom, para tirar os pinhões. Até o final da aula nós vamos abrir para vocês verem como que ficam guardados os pinhões aqui dentro. As sementinhas ficam guardadas. E é tão interessante, porque elas ficam tão juntinhas umas das outras, olha, que dá para ver só um pedacinho do pinhão. Fica todo guardadinho aqui dentro da pinha. Pensem, é uma bola redonda e é muito pesada. Em média, essa aqui tem 3 quilos. E tem mais de 100 sementes escondidas aqui dentro da flor. Ok? Então, eu vou deixar aqui do ladinho que nós vamos logo, vou mostrar para vocês como que elas ficam guardadinhas aqui dentro. Então, crianças, antes de abrirmos a nossa pinha, nós vamos registrar no nosso caderno algumas palavrinhas. Vamos lá? Peguem o caderninho de vocês. E vamos fazer o registro. Vamos escrever o nome da flor da araucária. Como que se chama essa flor da araucária? Como que é o nome? Pinha. Vamos registrar lá no nosso caderno? Nós vamos escrever lá no nosso caderno assim. Número 1, logo após a linha que você pintou. Vamos colocar o número 1. E aí nós vamos registrar a palavra pinha. Vamos lá? Eu já deixei aqui. Eu até tenho uma imagem de a pinha aqui, que não é essa, né? Aquela que nós utilizamos lá na imagem. Então, pinha. Registrem junto comigo. Primeira letra, pinha. A letra, p. Já separei as letrinhas aqui. Letrinha p. Letrinha i, pi. Formamos já a primeira sílaba, pi. E agora vamos formar a segunda sílaba, nha. Usamos três letrinhas. O n, o h e a letrinha a. E escrevemos pinha. Pinha. Registrem aí no caderninho de vocês. A letra, p. A letra, p. Vamos lá. 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 Registraram Pinha aí no caderno de vocês? Então, só relembrando, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco letrinhas para escrever Pinha. Agora, vamos conferir aí na tela. Eu deixei grande para vocês aí. Então, nós temos a imagem da Pinha e confiram aí se vocês registraram todas as letrinhas corretamente. Pinha, duas sílabas, duas letras, e quantas letras? Cinco letras, cinco letras. Nós vamos escrever o nome da semente da araucária. Como que é o nome da semente, como que é o nome da semente mesmo? É o pinhão. Então, nós vamos registrar aí no nosso caderno pinhão. Vocês vão colocar aí no caderno número dois, porque nós já temos registrado no número um a pinha. Logo abaixo, nós vamos colocar o número dois e vamos registrar aqui no nosso quadro imantado. Então, eu tenho a imagem do pinhão. Vou colocar aqui e vamos registrar. Pinhão. Pinhão. Pinha. Eu acho que é bem parecido. Olha lá. Pinhão também começa com a sílaba pi. O P com a letra I. Igual a pinha. Pi. Agora, nós temos a segunda sílaba. Ninhão. Nós vamos utilizar para essa sílaba o N, o H e o Ão do pinhão. Olha lá. Quantas letras? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letrinhas. Agora, registrem aí no caderninho de vocês. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E aí, crianças, conseguiram registrar? Então, vamos conferir de olho na tela. Nós vamos ter a imagem do pinhão e a escrita da palavra pinhão. Duas sílabas, pi e unhão. Nós temos aí quantas letras mesmo? Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Nós conseguimos registrar, nós conseguimos registrar, nós vamos comparar as duas palavras que nós escrevemos aí no caderno. Eu vou conferir aqui, vou fazer a palavra pinhão, nós vamos conferir, nós vamos conferir letra por letra, nós vamos conferir letra por letra quais as letras que são iguais para escrever as duas palavras. Então, para escrever pinhão e pinhão, a mesma letras, olha lá, o P e o P e o P, pinhão e pinha. A segunda letra, da segunda letra, olha lá, letra, letra, letra I para fazer pi, letra I para fazer pi também. Bem, agora a terceira letrinha de pinha é a letra N. Olha o pinhão, também é a letra N. Agora, para escrever pinha, eu tenho a letra H. E na palavra pinhão, também tenho a letra H. Até agora, nós escrevemos as mesmas letras. Mas, para mudar o sentido da palavra, nós temos agora a grande diferença. Para escrever pinha, eu encerro com a letrinha A. Para escrever pinhão, eu termino com ã. Utilizo mais duas letras. E observem que a letrinha A tem um sinal gráfico. Util. Então, fica assim. Como que fica as palavras? Pinha, ó. Pi-nhá. E o pinhão? Pi-nhão. A grande diferença das palavras é o final da palavra que vai mudar totalmente o sentido. Uma significa o pinhão, ou a pinha, toda a flor, e o pinhão, que é a semente. Agora, crianças, vocês já observaram que eu tirei a pinha, deixei só o pinhão. Por que eu deixei só o pinhão? Vocês lembram que na aula anterior, a professora utilizou as letras da palavra árvore para que nós pudéssemos escrever outras palavras. Hoje, nós vamos fazer diferente. Hoje, nós vamos pensar na sílaba da palavra pinhão. Quantas vezes nós abrimos a boca para falar pinhão? Vamos contar? Pi-nhão. Abrimos a boca duas vezes. Então, eu vou colocar aqui no meu quadro, dois espaços. Um e dois. E nós vamos separar a palavra pinhão. Nós já sabemos que tem duas sílabas. Pi-nhão. Então, vamos colocar aqui. O pi. Pi-nhão. A outra sílaba. Mais uma letrinha. Olha lá! Separamos em duas sílabas. E o que nós vamos pensar agora? Pi é a primeira sílaba da palavra pinhão. Então, eu vou colocar mais para cima. Porque nós vamos pensar em outra palavra que também comece com pi. Vamos pensar. Vamos pensando. Inhão é o final da palavrinha pinhão. É a sílaba final. Vamos colocar aqui de novo. E aí, nós vamos pensar em uma palavra que termine com inhão. Vocês se lembram de alguma palavra que termine com inhão? Então, vamos pensar. Primeiro, nós vamos registrar aí no nosso caderno. Eu quero que vocês coloquem. Agora, nós já colocamos o número 1. E nós já colocamos o número 2. No número 1, nós escrevemos pinha. No número 2, escrevemos pinhão. Agora, eu quero que vocês coloquem o número 3. E lá do ladinho do número 3, nós vamos pensar em outra palavra que comece com pi. Eu separei aqui a palavrinha pipa. Olha lá. Pi-pa. Começa igual pinhão. Olha lá a imagem. A pipa. E eu vou registrar aqui para nós conferirmos. Pi-pa. Olha lá. P com i. Pi. Começa igual? Sim. Agora, vamos terminar a palavra. Pi-pa. A palavrinha pipa também tem duas sílabas. Pi-pa. Pi-pa. Agora, nós vamos pensar, antes de registrar, lá no nosso caderno, uma palavrinha que termine com inhão. Eu pensei no caminhão. Vocês pensaram em outra palavra aí? Vamos registrar, então, a palavrinha caminhão. Só que a palavrinha caminhão é a número 4. Então, nós vamos registrar hoje 4 palavras. Registramos no número 1, a palavra pinha. No número 2, a palavrinha pinhão. Número 3, pipa. Eu já vou deixar um tempinho para que vocês possam registrar todas as palavras. E agora, número 4. Nós vamos registrar caminhão. Será que caminhão termina com inhão? Vamos conferir? Vamos lá. Já trouxe as letrinhas aqui. Então, vamos pensar aqui. C com A, K, primeira sílaba. K, mi, vou ter que puxar um pouquinho. K, mi, e agora o inhão. N, H, ai, vou ter que puxar mais um pouquinho. Vou pôr até mais para cima. Vamos colocar a imagem mais para baixo aqui. Agora vai. K, mi, não. Encontramos o final igual de pinhão? Sim. Olha, o espaço deu certinho. Vamos conferir? K, mi, não. Três sílabas. Abrimos a boca três vezes. K, mi, não. Agora eu vou colocar na tela para que vocês possam escrever com tranquilidade e registrar aí no caderninho de vocês as quatro palavrinhas. Vocês vão conferir e registrar. Observem lá. Música 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 Vamos lá. 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 Será que é fácil? Eu tenho que estar só beliscando a minha mão aqui. Vamos lá. Eu até vou tirar aqui os pinhões. Eu quero ver os pinhões que estão guardados aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que interessante. Vamos lá. Vamos lá. Que lindo. Que lindo. Vamos lá.